Alô, Japaratinga! O homem que estiver bebendo, a partir de agora levanta o copo e canta pra mim assim, ó Hoje é cachaça, mulher e gaia Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Pode ser coto na cora de casa Café só presta quente, chá tem que ser morno O homem tem que ser bom de cama pra não levar fama de corno É bom de gado, menino! Joga a mão pra cima, já é baratinho, ó Você é cavaleiro, meu barra E o perfeito Júnior Loureiro É desmantelo, não me ri da canela Eu digo, hoje tem corno fechando a janela Correndo de medo, porque tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia E se é desmantelo no meio da canela E hoje tem corno fechando a janela Correndo de medo, porque... Cadê o grito da mulher? Tá solteira, irmã! Cadê esse corno passear? Pode ele se divertir Pode eu tirar gosto da mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Faz um sinalzinho da amizade Joga o braço e me diz Porque eu vou dormir Eu digo, hoje é cachaça, mulher Quero ouvir! Sou o cavaleiro, sou o rei da gandaia Bote esse corno É bom de garante Hoje é cachaça, mulher e garaia Realmente eu sou quem na verdade saia Sou o cavaleiro, sou o rei da gandaia Bote esse corno Quem tem amigo corno aí Faz um sinalzinho da amizade Vai, vai! E grita, tome! Tome! Segura o rei! Prefeito Júlio Loureiro Ô, meu vô! Eu disse é desmantelo No meio da canela Eu digo, hoje tem corno Fechando a janela Correndo de medo Porque dona área Coçando Adalto Produção está comigo aí Eu disse é desmantelo No meio da canela Bora, pira da caixão Correndo de medo Meu vice-prefeito Breno Mendoza Aquele abraço Adalto Produção Adalto Marceiro Deve ser que papai Onde esse corno passear Onde ele se divertir Bote o tirago Sua mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já para a tiga Que aqui ele não dá conta hoje Cadê o sinalzinho da amizade Cadê? Cadê? Vai! Porque eu vou dormir aí Eu disse hoje a cachaça mulher Sou o cavaleiro, sou o rei da gandaia Ô, menino lindo Hoje eu vou dormir aí Hoje é cachaça mulher Que caia Realmente o chão que é É verdade Sou o cavaleiro, sou o rei da gandaia Pode ser se corno E tá fora de casa Tá cavaleiro, senhor E aí, caceteiro esse rap E aí, outra coisa não Agora você, caceteiro É verdade Aqui todo mundo dança E queima da sua simbalança